Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes. Hoje nós estamos com a válvula descarga novamente. Vou fazer um novo vídeo sobre essa válvula, com alguns detalhes e ficou sem falar. Se você não assistiu o outro vídeo, assista aí porque vou fazer isso aqui com novos detalhes. O pessoal está dando perguntas bastante aí, com algumas coisas. Eu vou explicar aqui para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então é isso. Primeiramente nós vamos fechar o rígido geral aqui. Cuidado para não subir no vaso. Não pode subir no vaso não porque é perigoso. Se quebrar a louça aí causa cortes. Então coloca uma escada aí, coloca uma cadeira, uma coisa que fica mais segurada assim para não ter acidentes aí. Então não sobe no vaso não, ok? Bom, eu botei a tapa do vaso fechada para não cair nada dentro dele, caso aconteça alguma coisa aqui. Então vamos lá então. Vamos tirar aqui esta parte aqui. Já foi mostrado no outro vídeo para fazer esse procedimento, vou fazer de novo aqui. Bom, uma coisa que eu quero falar a respeito dessa válvula é que dificilmente você consegue consertar ela de primeira, tá? Isso aí é insistindo mesmo, é mexendo, é limpando, porque tem gente que desmonta e já coloca a peste e vê que ela funciona. Difícilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai desmontar, se conseguir de primeiro tudo bem, isso deu muita sorte. Mas o macete dela é insistindo mesmo. Ela está desmontando, vai limpando várias vezes e vai, uma hora dá certo, tá? Só vou lá meio joada. Foi falado no outro vídeo, é sobre essa... Foi falado sobre essa regulagem aqui, entendeu? É uma regulagem que caso você vá apertando ou bambeando esta peça aqui, você vai alterar lá. Se vai sair mais, a descarga vai ser mais rápida ou mais lenta, tá? Então ela tem uma porquinha aqui no fundo também, que deve ser bambeada essa porquinha aqui. No caso dessa aqui ela está solta, mas costuma ela está apertada aí assim, ó. Aí você tem que apertar aqui para ficar voltando ou apertando, daí mudando tipo de descarga. Primeiro você solta aqui, vamos fazer aqui ó, solta essa porquinha, aí bambeia mais fácil, tá? Então essa parte já foi explicada, isso não tinha sido explicado no outro vídeo. Já fechei o vídeo geral, né? Mas vamos tirar esses quatro parafusos aqui. Vamos ver, eu soltei a chatequera aqui, tá? Agora é só tirar os quatro parafusos, tomar sempre cuidado para não cair aí, para não perder os parafusos. Uma dúvida que o pessoal teve aí, no vídeo aí, que está fazendo muita confusão do pessoal, é justamente sobre essa mola. Essa mola, ela só existe nos modelos mais novos, tá? Nos antigos, não existe essa mola. Então se você tirar aí e não tiver essa mola, preocupa não, ela funciona sem a mola mesmo. Essa mola só faz parte dos modelos mais novos, tá? Então essa é uma das dúvidas que eu tenho que tirar. Pode usar o deslimpante aí, tá? Limpado aí mesmo. Se você quer tá limpando, tá jogando bastante deslimpante aí, que a maioria desses defeitos dessas válvulas é justamente a sujeira, que agarra essa. Ela tem que correr bem livre aqui. Se ela estiver agarrando demais, ela está com problema. Normal, se soltar ela aqui de cima e até lá embaixo, né? Nessa aqui no caso não tá aí, mas o certo é que ela soltar aqui, lá embaixo. A mola aqui no caso é assim que faz essa função, né? A gente tá empurrando ela. Mas ela tem que tá bem solta. Ela não pode agarrar, não. Então essa é a principal maneira dessa válvula aí. Não pode agarrar de forma que ela tem que tá bem soltinha igual tá aqui, tá vendo? Tá aí sem fazer força, sem nada, tá praticamente solta. Então esse é outro segredo aí que é importante também aí. Quanto mais livre ela estiver aqui, ela funciona melhor. Você não pode agarrar, não. Se estiver agarrando aí, você dá uma jeito de apertar essas borrachas aqui e fazer um esquema aí pra que é um trabalho bem livre. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Se essa válvula, depois de vocês aí trocados essa peça, tiver esgotado todos os artimanhos ali, tiver trocado essa boate, tiver trocado outro reparo, coisa que você tem em outro vídeo, dá uma olhada no outro vídeo lá se você não assistiu. Depois tiver feito todo o procedimento e não tiver dado certo, aí você vai ter que apelar pro improviso, entendeu? Então o pessoal faz aí, tá vendo essa parte mole aqui, ó? Dá um furinho nela aqui. Isso aqui no caso, o pessoal faz aí, fala que dá certo, eu nunca fiz, mas o pessoal fala que funciona aí. Pegar uma agulha e furar essa parte aqui, ó. Fura essa parte boa, dá um furinho bem à esquerda da agulha, dá um furinho bem redondinho aqui, essa parte aqui assim, ó. Ela desmonta aí e costuma funcionar aí. Então é um artimanho aí que o pessoal faz aí, que fala que dá certo. Eu já ouvi falar várias vezes que, várias pessoas comentando que dá certo, então faz o procedimento aí. Quando esgotar todas as partes, o que tem que ser feito aí, trocar o reparo, trocar as molas, trocar tudo, se não estiver dando certo, você usa dessas artimanhas, dá um furinho, um pequeno furinho aqui, acho difícil aqui. Pode ser dois furinhos, uns lá e os outros, tá? Ajuda o arra. Ela ajuda aí, de alguma forma, ela acaba ajudando aí. Você pode jogar também, dizendo que pode iniciar. Pode jogar tudo aqui, entendeu, nessas partes. Quanto mais limpo e mais verificado tiver aqui, melhor, tá? Tem que trabalhar tranquilo. No caso, essa minha válvula tá boa, tá? Só tô fazendo uma demonstração mesmo aqui pra vocês, pra acabar de explicar aí, os outros, pra completar, né, o outro vídeo, já que tava faltando essas partes da bola aí, da regulagem, daqui no furinho, na pasta, no miolo lá. Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra explicar isso. Pra você ver como desmontar, acabar de desmontar essa válvula, você vai ter que assistir outro vídeo, tá? Porque isso vai ficar muito comprido. É só você dar uma olhada no outro vídeo aí, que eu explico como que é feita a troca dos reparos tudo aí, ok? Bom, esse aqui é meu canal, tá? O vídeo que fala sobre a válvula descarga é esse aqui, ó. Tem vários outros vídeos aí de vaso, fechadura, torneira e tal. Dá uma olhada em caixa de gordura. Dá uma olhada, são 130 vídeos aí, talvez você ache um momento interessante aí, que te ajuda aí. Aquecedor solar aqui, tem um bacana de como fazer aquecedor solar aí. Então dá uma olhada no meu canal aí, que você acha. Esse aqui é o da válvula que nós estamos falando aí. Se você já assistiu aí, não assista, tá? Pra você aprender a desmontar a válvula completa aí, trocar o reparo, trocar tudo aí. A gente tá mais completo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, dá uma compartilhada aí, inscreva-se no meu canal. Dá uma curtida no YouTube aí, ok? Lembra de outras coisas aí. Obrigado, hein?